Salve moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo Esse aqui é o gabinete XPG Cruiser Um midi tower Um box com primeiras impressões XPG Cruiser Esse aqui tem duas versões, esse aqui eu peguei a branca Que é white né Ele suporta placas Mini ATX, Micro ATX, ATX e ATX Essas são as dimensões dele né Material de fabricação O vidro de 4mm temperado As laterais Tem sete slots de expansões na vertical Aliás, sete na horizontal e duas na vertical Tem duas barras para HDs de 3.5 polegadas E duas barras para SSDs de HD SATA né 2.5 ou 4 Utilizando os slots Dos HDs convencionais Ele suporta Fãs na parte frontal Na parte frontal 140mm 3 Ou 3 de 120mm No topo dele Suporta 2 de 140mm Ou 2 de 120mm E na parte de trás 1 de 140mm Ou 1 de 120mm Suporta também É Vem incluso nele 3 Fan XPG Vento 120 RGB né Ele suporta radiador na frente De 360, 280, 240mm No topo Na parte superior Ele suporta 280 E 240mm E na parte de trás Ele suporta de 140mm Ou 120mm Ele conta também com o conector USB tipo C né Na frente Isso aqui eu vou mostrar para vocês agora Que eu vou abrir o O gabinete Fazer o unboxing aqui da caixa E as primeiras impressões Beleza Como eu estou sozinho aqui Não tenho suporte Eu vou pausar o vidro e já volto com a caixa aberta Abri a caixa aqui Aqui é a parte da frente dele né Vou estar removendo aqui da caixa E já volto novamente Dentro da caixa só vem mesmo no gabinete É bem protegido com essas espumas aqui Embalado com esse plástico O bicho é um O bicho é um Apesar de ser um 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 Mídia TX né É um monstro Deixa eu tirar essas 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 embalagens aqui E essa é a frenteira do gabinete Muito bonito mesmo A logo da XPG aqui Essa parte de vidro né Para entrar lá Um detalhe muito interessante É que ele tem um Não sei se a câmera vai conseguir pegar Mas ele tem um filtro de poeira Na parte frontal O que Dá uma proteção né Diminui a entrada de poeira para dentro da Do gabinete Gostei muito Aqui na parte superior Conector USB tipo C 2 USB 3.0 Botão de ligar né O power Botão de reset Controle da iluminação Aí uma coisa muito boa Que eu gostei nesse gabinete É que o conector de áudio aqui É híbrido É áudio Mas o microfone tudo Num conector só No gabinete antigo É separado esse aqui E o meu Fone de ouvido é conjugado Eu tive que comprar um Um fonezinho Um fone não Uma adaptação Para poder usar o microfone Do fone de ouvido No computador E esse aqui eu não vou precisar Porque é um conector só Filtro magnético A parte superior Aqui está a lateral Aqui está a lateral Em vida temperada Agora eu removo ela Para mostrar dentro Essa aqui é a traseira do bicho Tem regulagem né Se regular a altura do Do fone Essas furações Internas aqui são Por fone de 120 E as mais largas Por 240 né Bacana Suporta a placa de vídeo no vertical Porém Eu acredito que não acompanha o cabo Você tem que comprar o cabo PCI Fora a parte Outro detalhe Que eu gostei bastante Nesse gabinete É que todas as baias São removíveis Destacáveis né Não precisa quebrar E depois voltar Gostei bastante Bastante mesmo Isso aqui Essa aqui é a outra lateral É uma tampa lisa Mas acredito que tem um espaço bom Para queimar o meio né Deixa eu ver aqui Deixa eu deitar ele aqui rapidinho E a parte inferior Os pezinhos vêm igual Essas borrachinhas Para aderir melhor na superfície E não ficar deslizando Quase dois dedos Os pezinhos não Que dá um ótimo Passagem de ar Tem filtros de coelho aqui na fonte As baias dos HDs Tradicional são destacáveis E tem regulagem Caso você pretenda colocar um Um radiador de 360mm Tá vendo Você tem que Afastar a gaveta para cá né Para ele caber ali na frente Deixa eu abrir aqui Remover as tampas Já já eu volto novamente Bom a parte aqui da frente para remover Ela vem com dois parafusinhos Aqui na parte inferior Removi esse aqui Um aqui E o outro aqui É só remover E tirar Ela sai completamente Material excelente E todas as tampas Todas as tampas Parte frontal Chapa muito boa Estou firme Gostei bastante Espaço aqui para cable manager É um espaço ok Tá vendo Quase um dedo né Aqui as baias para os HDs Ou SSD SATA 2.5 Que eu mesmo usava em notebooks Borrachinha aqui na passagem dos cabos Os cabos bastante grande Tem muito cabo aqui Todos os cabos necessários estão aqui E aqui tem uma caixazinha Daí vem o que? Parafusos Alguma coisa do tipo É Parafusos Todos os parafusos necessários para fixar a placa-mãe Fonte Vem uma coisa muito boa Tem algumas enforcas gatos Acho que é necessário né Para poder fixar todos os cabos E os adesivos Muito bonito para assinar os adesivos Legal Guia inicial de uso Mostrando alguns dados Eu não leio particularmente Aqui está as baias dos HDs Tradicional né Bem ok Senti falta de uma borrachinha aqui Para sustentar a fonte Provavelmente deve estar solta aqui por dentro Se não tiver eu reponho ali com fita dupla face Dá um jeito de refazer esse trem aí Mas parece que não está aqui dentro não Acontece Tem borrachinha aqui até na Os passagens dos cabos aqui Legal Bacana Esse é o espaço interno Um espaço bacana aqui né Para começar a placa-mãe Não precisa ficar tirando a placa-mãe Para você passar o cabo ATX Muito legal E esse é um unboxing com primeiras impressões Do gabinete Do gabinete XPG Qual que é o nome do bicho? Tá fera? Cruiser Cruiser Sei lá Valeu moçada Obrigado Esse aqui é o filtro que eu te falei Tem um filtro aqui na frente Valeu moçada Obrigado